Como colocar borda em um vídeo no Canva? Se essa é a sua dúvida, continue assistindo o vídeo que eu vou mostrar pra você. Olá, eu sou a Amy Fergon, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem colocar uma faixa ou uma borda no vídeo de vocês através da plataforma Canva. Foi uma dúvida que surgiu em um vídeo aqui do canal, então resolvi fazer esse vídeo rapidinho pra vocês. Aqui no canal também tem uma playlist de várias coisas que eu ensino a fazer no Canva, como editar vídeos, criar botão de inscreva-se para o YouTube. Então se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também nos cards. Mas antes de continuarmos, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos lá pro vídeo. Já estou aqui no Canva e também já estou com um projeto de vídeo aberto aqui na plataforma. E o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser trazer o vídeo pra dentro do projeto. Se você quer trazer o seu vídeo pra plataforma, é só você vir aqui nessa novinzinha de upload. E na seção de vídeo você carrega o seu vídeo do seu dispositivo pra plataforma do Canva. No caso eu vou usar um próprio vídeo aqui do Canva mesmo, eu vou vir aqui nessa seção de vídeo. Aí vai aparecer aqui várias opções de vídeo que você pode estar escolhendo, você pode escrever aqui na pesquisa também o tema que você quer. E vocês podem estar utilizando esses vídeos no projeto de vocês também. Quem estiver utilizando o plano gratuito não vai conseguir estar utilizando todos os vídeos da plataforma. Mas tem alguns que estão liberados pra você estar utilizando. Como esse vídeo que eu vou estar utilizando agora. Pra isso eu vou dar um clique nele. E ele aparece aqui no projeto. Eu vou estar mostrando três formas que vocês podem estar utilizando pra colocar bordas em um vídeo aqui no Canva. Então você escolhe o melhor que você achar, mais fácil pra você fazer. E o primeiro ele é bem simples. No caso quando a gente clica no vídeo ele já aparece bem aqui no centro. E o que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui no fundo. Vir aqui e mudar a cor. Aí você escolhe a cor que você quer. Vou colocar aqui um preto. Então vocês podem ver que já fica com o efeito de borda aqui no vídeo. Então você pode apenas redimensionar pra ficar do jeito que você quer. Trazer mais pro lado pra ficar apenas em cima e embaixo. Então você escolhe o formato ideal que você queira usar. Vou voltar aqui pra gente deixar o projeto como estava. Agora eu vou mostrar a segunda forma que vocês podem estar utilizando pra fazer bordas também no vídeo. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse no vídeo. E vou apertar aqui em definir com o plano de fundo. Pronto, o vídeo já ocupou o projeto todo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui em elementos. Eu vou escolher essa barra aqui. Aí quando a barra aparecer aqui, você pode vir aqui em cima no lado superior esquerdo. Clicar no estilo de linha. E aumentar a espessura da linha. Aí você vai aumentando até ficar do jeito que você quer. Aí feito isso, você clica na barra. E vai redimensionando até ficar do jeito que você quer. Vou trazer aqui até pra lateral. Vou arrastar pra cima. Vou apertar a tecla Alt. E arrastar pra baixo pra duplicar essa faixa aqui. Vou fazer a mesma coisa novamente. Apertar a tecla Alt. Vou rotacionar. Trazer pro lado esquerdo. E fazer a mesma coisa. Apertar a tecla Alt. E trazer pro lado direito. Pra caso você queira a barra na lateral também. Você pode agrupar as suas bordas também. Pra fazer o modelo. Pra estar utilizando em outros projetos. Em uma outra página que você for acrescentar aqui no vídeo. E pra isso é só você apertar a tecla Shift. E ir clicando em cada borda. As cortas já estão selecionadas. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse. E vou agrupar. E pronto. Se eu quiser movimentar a borda. Basta clicar em uma. E todas vão se movimentar juntas. Agora eu vou excluir essas bordas aqui. Que eu vou mostrar a terceira forma pra vocês. Que é bem parecida com essa que eu acabei de mostrar. E a terceira forma que a gente pode estar utilizando. Pra colocar uma borda no vídeo aqui no Canva. É você vir aqui novamente em Linhas e Formas. Escolher esse quadrado aqui. Aí você pode colocar a cor que você quiser. Só vir aqui nessa parte de cor. E mudar a cor. Vou colocar preto também. E você vai redimensionando. Até ficar com a borda que você quer. Na segunda forma anterior a essa. A gente tinha que aumentar a espessura da linha. Pra ficar do tamanho que a gente quer. Nesse caso aqui. É só a gente regular com o mouse mesmo. Aí você diminui. Ou aumenta. No caso eu vou deixar. Desse jeito aqui. Vou arrastar pra cima. Vou apertar a tecla Alt pra duplicar. Vou arrastar pra baixo. E pronto. Esse é o terceiro jeito que você pode estar utilizando. Pra colocar uma borda. Em um vídeo aqui no Canva. Dá um clique aqui pra gente ver. E pra baixar o seu vídeo. É só você vir aqui em Compartilhar. Vira a opção Baixar. E você baixa o seu vídeo. Que ele vai desse jeitinho. Com a borda que você colocou. E isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tenha ficado fácil para entender. Aqui na tela irão aparecer outros vídeos. Caso vocês queiram assistir também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar seu like. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.